Hoje, 29 de agosto, 22º Domingo do Tempo Comum. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Iniciamos assim mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje, do 22º Domingo do Tempo Comum, é o Salmo 14, 15, que nós vamos ler a primeira estrofe que diz. É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. Que pensa a verdade no seu íntimo. A liturgia da palavra do 22º Domingo do Tempo Comum está toda centrada no cumprimento dos mandamentos, da lei de Deus. E nós vemos isso desde a compreensão de como os judeus, no Antigo Testamento, cumpriam uma lei. E nós vamos ver isso na primeira leitura da nossa liturgia de hoje, que é tirada do livro de Deuteronômio, que diz. Mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos prescrevo. Vós os guardareis, pois eu os poreis em prática, para que neles está vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas essas leis, digam, na verdade é sábia e inteligente essa grande nação. O livro de Deuteronômio é o grande livro da lei. Nós sabemos que os cinco primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, que os judeus chamam de Torá, eles resumem a lei. Mas o livro de Deuteronômio é a segunda lei, vamos dizer, a revisão da lei. Que vai expressar toda a importância de cumprir aqueles mandamentos. Mas hoje o salmista já começa a intuir algo, que só vai ser compreendido plenamente com a vinda de Jesus Cristo, quando ele diz que pensa a verdade no seu íntimo. Que não pode ser simplesmente um cumprimento exterior da lei, de cumprir normas rigorosas, extremas. Mas é necessário uma interiorização da lei, uma compreensão de que essa lei precisa ser assimilada. no mais íntimo de nós. E é o que nós vamos ver Jesus falando hoje no Evangelho. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele e vindo de fora, mas que sai do seu interior, do seu coração humano, que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, ambições, desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem de dentro. E são elas que tornam impuro o homem. Então Jesus vai dar um passo a mais. Ele vai dizer que o que mancha o homem não é simplesmente o descumprimento da lei, mas também a não interiorização da lei, não assimilar. Porque a maldade, com o pecado original, atingiu o nosso coração. Para que possamos cumprir a lei de Deus, precisamos assimilá-la. no mais íntimo do nosso coração, convertendo o nosso coração. E como isso acontece? Por meio da oração. O que é oração? A não ser meditar a lei de Deus. Como, por exemplo, a lexo divina, a leitura orante da palavra de Deus. Nós vamos lendo e vamos como que nos mastigando, se alimentando, assimilando aquela lei de Deus, para que, pouco a pouco, ela vai transformando, a partir de dentro, as inclinações que são deformadas dentro de nós. Que hoje o nosso coração tome uma decisão de meditar a lei de Deus. Interiorizá-la. E se esforçar para, em tudo, colocar em prática a vontade de Deus. E assim concluímos o nosso programa rezando mais uma vez a primeira estrofe do Salmo 14, 15, que diz É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. Amém.